Aô, Renan Vragabundo, bora trabalhar, seu doido? Bora, rapaz, já tem que ir, abastecer as coisas das águas lá, ó Essas vacas tudo, vou te falar, viu, rapaz, burguesa, viu? É, galera, a vaquinha é tudo enjoar, tem um rio lá atrás, mas não bebe água, véi Você tem que ir lá e colocar água limpa pra ela, tirar o da Carol, né, lá da caixa d'água e é isso, mano É, eu, Stelio, vou aproveitar, mano, eu vou deixar lá no campo já abastecendo de novo Porque ele tá com 61%, então enquanto a gente vai começar... Três anos, né, pra você ser? É, três anos, tem que conversar com o Carol pra aumentar a bica dele ali, viu? Não tá osso, meu mano A máquina já tá no jeitão, galera, o reboque também já tá no Jujurzão ali E eu só vou deixar isso aqui ali, a gente já vai começar aí a meter ficha aí na silagem da Elidio, nosso sogro, né, cara? Não, na verdade é Milito, né, homem? É sogro, não? Não, não é sorgro, não, é Milito E, rapaziada, por enquanto a gente vai organizando, já deixa o leicão, tá ligado? Já deixa também o comentário e se inscreva aí, mano E o loicão também, vocês não dicas que eu falei não, tá? Vocês entenderam aí É o locão, é o loicão É importante o que importa Bora, então? Vamos lá Você vai na siladeira primeiro, né? É, é lógico que eu ia querer aqui moitar primeiro, né, porque New Holland é New Holland, né, pai? O Jujurzão, galera Vamos meter a marcha aqui no Jujurzão hoje, né? Vai começar de onde aí? Cara, hoje a gente pode abrir um wait ou a gente pode ir rodeando, acho que eu vou abrir um wait, hein? Abro um wait aí, tá? Vambora Vamos lá de cima pra baixo, que eu acho que é de mais cumprido, tá ligado? Aham Olha, vamos seguir o instale aqui Perdi a plataforma, né? E o freio, como você tá dando trabalho pra morrer, né? Freando Aquele modelo Nada mudará-se Cadê? Vai fazer 180 graus aí? Eu vou alinhar lá pra baixo, tá ligado? Porque eu acho que é mais cumprido o campo assim Para de frear, que absurdo Dá pra ver só as luzinhas ali, mano De ré Aqui é 180 graus, como sempre Então, vamos configurar aqui 9 metros Andar 10, né? Deixa ele configurar lá FDR 780 Cara, eu não tô feliz com isso aqui Que? Porque eu não tô com a cabeça com nenhum nome engraçado pra colocar no GPS Abre Não vou nem falar nada pra você não, viu? Nossa, você tá bem Entendeu? Isso Vai a 10 por hora esse, viu? A 10? Então vou pôr quanto aqui É, e é o mesmo esquema que eu falei pra você Aquela hora Vamos limpar esse mapa de produção Eu falei pra você, tá ligado? A celulagem tá saindo verde O negócio aqui tá de outra cor, né? Mas... Assim, isso que é o nosso Farming Simulator Vida que segue Aí, ó Tamo aqui Andando a 10 aqui atrás Olha lá Tá enchendo o reboque Tá dando meio que uma falhada ali Parecendo não sei o que Mas tá indo Acho que importa Ó Eu lembro de uma coisa do King Style Ah Porque o reboque aqui também tem aquele símbolo ali Do fertilizante lá do Do líquido que vai na máquina É porque esse aí Ele tem um negócio pra recolher a celulagem, mano Quando tá recolhendo debaixo, tá ligado? Uai Nunca vi, mano É, tem É pra não desperdiçar, né? Quando você coloca um olhinho Negócio assim, tá ligado? As coisas funcionam melhor Aí nem a coisa Beleza Beleza Tranquilo Não, eu não falei maldade não Sai fora Sai fora Até porque Até porque A gente tem que fazer manutenção nos tratores também Né? Dá uma engraxada Pra um olho Né? Mano, eu não falei maldade não Sai fora Eu só fui ver depois Você deu risada E falou isso aí Fiquei pensando agora Nossa, mano Tô pensando O cara, véi Não, tô falando nada demais, moleque Não, não tá não Não, longe de mim Agabundo Olha lá, galera Colhe seco e sai ver Tá vendo, ó Oi, tá E tá com 50% Já tem aí, viu? Tá com 0, aí Cuidado aqui dentro do buraco Muito provavelmente A gente vai colher um pouquinho Disso aqui também Pra ver o que que dá, né? Colher Vamos ver Vixe, maria, mano 50% já A verdade é que era bom Fazer um 8 lá pra frente A coisa, né? Vamos voltar aqui, né? É, era bom, né? O que é melhor pra manobrar? E agora? Vamos ver se não dá conta aqui Calma aí Vai que o custo de vir aqui, mano Acho que não vai dar o tamanho Ah, sim, pô Eu me despedi no buraco É, foi, 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 foi Gasta um pouco dos pneus Vindo nos pé ali, mas vem Vou do ladinho, viu? Aham E aí, galera? Quem já fez filagem de milita aí, mano? Uma coisa diferente hoje Eu acho que a gente nunca fez Pena que o milita é seco, né? Mas tá bom, né? É, pena que tá bugando Jogando lá do outro lado Mas tá bom também É, pra mim tá sendo um reboque Bonitinho Não, pra mim tá Tinha uma bugadeira ali Do reboque do Juliano, tá ligado? Do Bergman Juliano Bergman Ficou em cima Faz igual a vocês Mas tem Acho que não vai dar pra terminar lá Eu vou ter que ela descarrega a onda É bom Noventa e um É Começou a ficar meio escuro É eu que tô cego aqui Sei lá Parece que eu senti o farol Ficou escuro Não entendi, não Olha, apaguei Encheu Vamos lá ver, rapaziada Como é que ele vai descarregar Bora, bora Beleza Pai de segurar aí, ô vagabundo Cara, o Alonjura que esse bagulho segura Negócio do 19, mas não Aí como é que a gente vai terminar isso aqui Logo se ele ficar aí segurando Só um totalzinho, cara Só um empurrãozinho por trás disso aí Provavelmente a gente vai ter que terminar isso aqui live, hein? Cara, possivelmente, né, mano? Eu acho que o certo é a gente colher um pouco disso aí também Com a máquina normal Tem, aham E agora? Desse lado aqui, direito ou esquerdo? Direito, né? Direito É Calma aí É, ó Primeiro carguinho, galera Desilagem A textura de barro, velho, no negócio Vai pra frente, vai pra frente Vai caindo forte Nossa Calma, mano Depois a gente arrumou isso aí Aí, ó Não jogou fora não, viu? É, foi um pouquinho aqui, ó Que jogou Aí depois é só pegar pra carregadeira e o eléctro, mas... Tem que apurar um pouquinho Bora, vamos voltar lá As vacas aí, é tudo vagabundo Eu não quero trabalhar Parecendo eu Minhas primas, rapaz Deixa minhas primas e pais Eu ia falar o nome de alguns aqui Pra ir embora demais Vai dar ruim Não Tá louco? Não trabalhamos com nomes aqui, viu? Para de segurar o reboque Vou picar bala, rapaz Por isso que se virar aqui, galera Eita, pega A máquina foi no automático, cê viu? Será que a gente consegue virar aqui? Tá louco, rapaz? Aí cabe até um rodotrem Não dá uma beirinha ali, mas dá nada Vai O bom da Sony e o Honda É que ela pega longe, né, mano? Pega Até fora ela joga, lá É, eu tô vendo Acelera aí, homem Eita, agora o pedal não deixa Não preciso nem falar pra você O que que era, né? Por que que parou ali Não, não preciso nem falar O que aconteceu aqui também O que é o Trump? O que é o Trump? Escuta Esse dia eu fiquei bravo, mano Rapazada, eu vi no vídeo Ganhando até uma aproximação Na minha cara Metando de puta no pedal Que raiva, mano Tá louco, rapazada Isso aqui tem visto Deve gente juntado, mano Demais Tá voltando ao lado esquerdo Até agora, mãe? Meu lado direito Tá mais perto, né? Tô me tomando o barco, então Aí, ó Acabar esse aí O barulho da câmera interna Fica da hora O que é engraçado, né? É que o negócio ali Tá colhendo verde, olha lá É, é o que eu falei, né, mano? O negócio é a mesma coisa com o mito Você colheu milho cinco Você vê que ele fica verde Ih, rapaz Eu sou farm de cada dia, né, galera? Eu sou o parminho simulator aqui Entendeu? O que é mesmo que dá A luz alta mesmo? É Ctrl F Ctrl F Tá funcionando? Vem Ah, Didi, acho que não dá pra você nem ver direito Mas funciona Ah, funcionou Mano, eu não sei se o meu monitor tá escuro Mas sei lá, velho Tá escuro Tem uma clareada nele depois Tem uma regulagem Não, mas tá meio escuro mesmo Esse clima, viu, mano? Não tá muito, não tá muito bom, não Mano, sabe o que eu acho bonito Nesse interior aqui do Gondir? Ah O volante Achei bonitão o volante dele Volante? Aham É, esse trator ele é bonito, né Pai, minha alça, ali Aqui eu vou ter que cortar um pouquinho pra direita, lá Pra não pegar ali o negócio Vou fazer esse... Vou jogar pra direita aqui já, então Bom, é que a igreja não é por outro Ligar essa forragia dá pra se manobrar bastante Porque ela vai automático, não sei E não joga longe, né Aham Vai jogar longe teu traseiro aí Na... Traseiro da máquina ali Do reboque Aí, ó Agora a gente tenta fazer a curva aqui, ó Se não bater no posto Aí que vai Eita, passou tudo escando, hein É só animação, relaxa Meu Deus, galera Tá jogando tudo fora, hein Beleza Eita, agora é uma bugueira O quê? Ele fica bugando, digamos, fora lá Mano, ele buga demais, né Imagina, mano Sincronização do multiplayer, né Sim Rapazadinha gosta de ver isso aqui, mano A solagem é bacana, né, mano Fazer uns 15 minutinhos, mano Tá rapazadinha É, vou finalizar isso aqui, ó Esse restinho, pelo menos Vambora, então, né Ó o kit bengala correndo na direita ali Pra mim, o maratonista Cadê? Pra mim, tá na direita ali Pra você não vai estar Ele tá perto da árvore ali, tá ligado? É, pra mim não aparece, não É desinfluzado tudo, né? É que é um lugar diferente Olha aí, ó Tá enchendo mais um 96% E a bugueira bugando tudo ali 99% Encheu o estalho Tró, piseira Tips Vamos descarregar mais essa daqui Segundo reboquezinho Você acha que eu devo subir em cima lá? Para de segurar aí, ô vagabundo Tu que sabe, mano Tu tá descarregando Tu que sabe Vou socorrer o caminhão Vou socorrer o trator Daí em cima lá Socar é nada, rapaz Cadê, ô vagabundo? Travou no Danilo daqui, cara? Travou Eu sei que tá segurando, hein Foi ou não, hein? Galera, será que a gente consegue subir ali? Acho que não, hein? Só com o pneu em cima Isso aí é Jonas Deer, rapaz Depois você não passar Você explora o Deer aí Vem te dar certo Pega O bicho foi longe agora, viu? Aí, ó É o Jonas Deer, meu irmão Tá aí, vai vendo Vem tá, rapaz Vamos voltar pra lá, então Rapazada, então é isso daí Espero que você tenha gostado Tamo junto Deixa o like, campanais O comentário E está ali só teu vagabundo Aí, aí, olha É nóis, seu louco Fico com Deus É, galera Valeu pela companhia mais uma vez Espero que vocês tenham curtido E a gente se vê no próximo vídeo, mano Vamos finalizar esse trabalho aqui Que tá top Falou